Começa nesta quarta-feira o ciclo de palestras promovido pelo Terra Junior e Ufla Leite. O evento contará histórias da raça, perspectivas de produção e histórias de sucesso do gado girolando. Do meu lado está Caio Martins, membro do Terra Junior, para dar mais informações sobre o evento. Caio, qual que é o principal objetivo do evento? Tendo em vista a nossa região, uma região muito produtora de leite, a Ufla, formadora de grandes técnicos que trabalham na área, a gente quer trazer mais informações, juntamente com a associação de criadores de gado girolando, mostrando a funcionalidade desse gado, até onde a gente consegue aumentar a produção de pequenos, médios e grandes produtores. Então a região do sul de Minas é grande produtora desse gado? Hoje o sul de Minas é chamado de uma bacia leiteira, uma região que produz muito leite. Tem uma cultura de produtores antigos trabalhando com leite e o gado girolando ajuda muito nisso, fazendo que fique muito mais viável a produção de um leite com menor custo, dando mais lucro ao produtor. O evento vai ser aberto ao público? Aonde pegar tais informações ou se inscrever para participar do ciclo de palestras? O evento é aberto, o nosso público-alvo é aluno, técnicos e produtores da região, pessoas que têm interesse na pecuária. Maiores informações, pode estar entrando no site da Terra Júnior, que é www.terra.jr.com, pode estar procurando lá nosso telefone, a gente vai estar à disponibilidade para estar tirando dúvidas. Ele vai acontecer às 18h, no anfiteatro de floresta, do departamento de floresta. Qualquer coisa é só estar ligando. Obrigada. Emily Patricio, para o TVU Notícias.